A distância faz aumentar o meu querer A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, mas vim pra te ver Ai, 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 vou embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, 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 eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu posso ficar todo dia te amar Não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, 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 São Paulo pode esperar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, 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 eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu posso ficar, todo dia te amar, não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar, São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, 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 São Paulo pode esperar E o telefone de contato é 339-88-1448-42 Rolima, é estourou! Rolima, o faqueiro da pisadinha Enquanto os após a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calar na boca de quem duvidou, a gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não dava certo e nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, tomou na cara Enquanto os após a gente ganha, enquanto o povo fala a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calar na boca de quem duvidou, a gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não dava certo e nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, tomou na cara Disque show 33988144842 Rorima é estouro Eita que swinga desse negueleto Gravações é o nome dele Olha o swingão, olha o swingão E quando toca a bateria, ela balança o bumbum E quando toca a guitarrinha Ela balança o bumbum E quando toca o violino Ela balança a bumbum, balança a bumbum, balança a bumbum, dançando e requebrando Ela balança a bumbum, balança a bumbum, balança a bumbum, dançando e requebrando Ela balança a bumbum, aí eu viro a cara, e meto a vara, aí eu viro a cara E meto a vara, aí eu viro a cara, e meto a vara Aí eu viro a cara, e não vou meter a vara, hein Aí eu viro a cara, e meto a vara, aí eu viro a cara E meita a vara e eu viro a cara E meita a vara e eu viro a cara E vou metendo a vara, meu patrão Eita menino Alô, Legueleto, gravações Já não me dê nem Esse é moral, meu patrão E quando toca a bateria Ela balança a bumbum E quando toca a guitarrinha Ela balança a bumbum E quando toca a sanfoninha Ela balança a bumbum E quando toca o violino Ela balança a bumbum E quando toca a bateria Ela balança a bumbum E quando toca a guitarrinha Ela balança a bumbum E quando toca a sanfoninha Ela balança a bumbum E quando toca o violino Ela balança a bumbum E balança a bumbum E balança a bumbum Passando e requebrando Ela balança a bumbum E balança a bumbum E balança a bumbum Passando e requebrando Ela balança a bumbum Aí eu viro a cara E meita a vara e eu viro a cara E meita a vara e eu viro a cara E meita a vara e eu viro a cara E vou metendo a vara Eita menino, é Rolima, volume 2, vem É moral, no aço te dá pinzada e bota pra descer Bota pra geral Eita menino, tem uns e outros aí, hein Que tá enchendo o pop de mulher E lá no cabaré tá faltando elas Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso na zona E quando os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso na zona E quando os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso na zona E quando os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando com a minha banda, hein Nosso forró só precisa de talento De cantor inteligente e que saiba interpretar Tem uns doidinho que não tá cantando nada Pegando mulher pelada e botando pra rebolar Tão confundindo, olha o forró com o cabaré Achando que é as mulher que faz a banda estourar Em cada banda tem mais de cinco mulheres É por isso que tá faltando, tem galá no cabaré Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso Na zona enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando pra minha banda É rola e malvivo, na noite da pisada É bom demais, é bom demais Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso Na zona enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando pra minha banda Não precisa de bunda, porque mulher pelada só faz sucesso Na zona enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando pra minha banda, hein? Olha o irmão vivo, com a sorte da pisada E o povo é moçada, hein? É bom demais, é bom demais Nosso forró só precisa de talento, de cantor inteligente e que saiba interpretar Tem uns doidinho que não tá cantando nada Pegando mulher pelada e botando pra rebolar Tão confundindo, olha o forró com o cabaré Achando que as mulheres que fazem a banda estourar Em cada banda tem mais de cinco mulheres Por isso que tá faltando o pinga lá no cabaré Olha o forró para vender, não precisa de bunda Porque mulher pelada só faz sucesso Na zona enquanto os caras estão enchendo o palco de mulher Eu tô ganhando meu dinheiro, tocando pra minha banda É o irmão vivo, com a sorte da pisada É bom demais, é bom demais De cajueiro não dá coco, eu quero não dar limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não É ao vivo, hein? Valinho ao vivo Colume dois, com a sorte da pisada E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, eu acho que levei um zero O louco do que falou É zero gol De cajueiro não dá coco, eu quero não dar limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não De cajueiro não dá coco, eu quero não dar limão Eu sem você não dá não Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, eu acho que levei um zero O louco do que falou É zero gol De cajueiro não dá coco, eu quero não dar limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não De cajueiro não dá coco, eu quero não dar limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não E o telefone de contato é 33-988-47-46-73 Eita menino, o Jague Pancadão tá estourado hein Eu tô arrastando meu parede agora na carrocinha doido Quando eu ia passando, os homens iam lutando Baixo som, malandro, baixo som, malandro É que tava bloqueado, senão eu era lutado Não podia mais beber no bar do som do meu carro Foi aí que eu lembrei da carroça de vovô E do Jague Pancadão que o velho aposentou Botei o som na carroça, tirei o Jague da roça Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Ô, luta aí agora, ô, luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Ô, luta aí agora, ô, luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Pancadão já tá na sombra com milho e água fresca Eu tô colado com as minas tomando uísque e cerveja Ô, luta aí agora, ô, luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Ô, luta aí, vai Ô, luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Ô, luta aí, vai Pode mutar, vai E meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Ô, luta aí agora Ô, luta aí agora Meu parede não tá tocando lá em cima da carroça Quando eu ia passando, os homens iam lutando Baixo som, malandro, baixo som, malandro É que tava bloqueado, senão eu era multado Não podia mais beber no bar do som do meu carro Foi aí que eu lembrei da carroça de vovô E do jegue com cada um que o velho aposentou Botei um som na carroça, tirei um jegue da roça Meu pareidão tá tocando lá em cima da carroça Muita aí agora, ô muita aí agora Jторы com minho e água fresca Eu tô deimente com as mina tomando uísque e cerveja Muita aí agora, ô muita aí agora Meu pareidão tá tocando lá em cima da carroça Muita aí agora, pode mutar, pode mutar E o paredão tá tocando lá em cima da carroça, muta aí agora Pode mutar, pode mutar, eu tô zoando com as meninas, vai E o paredão tá em cima da carroça, muta aí agora Pode mutar, pode mutar, joga pra cima, legueleto, calmações É o nome dele, hein É Rolima, volume 2 Ouvindo mais ou menos a vida de vaqueiro, hein É vida de feita aberta e moeca ralada, é a vida de vaquejada Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala, a mulher pra todo lado De bote e chapéu, não tem loura, tem morrinha, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gato, o raqueiro batendo o cavalo salado A mulherada grita da arquibancada, bebendo uísque, cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Rolima ao vivo no açoite da pisada e o povo vão dançando Olha o poeirão subindo, eu gosto de ver o pão dançado Valeu! Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala, a mulher pra todo lado De bote e chapéu, não tem loura, tem morrinha, dos olhos cor de mel Logo tô chamado pra correr o gato O raqueiro bebendo o cavalo salado A mulherada grita da arquibancada, bebendo uísque, cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Rolima ao vivo, ao vivo mesmo, hein? Botando a galera pra dançar, menino! Boa sorte, hein, nego macho! Alô, meu amigo Delcio Matos! Quando eu vou de vaqueiro, hein? Obrigado pelo presente, meu irmão! É o vivo, hein? Vaqueiro bota pegado Nenhum vaqueiro fica só Sou vaqueiro alucinado Por vaquejada e forró Vaqueiro bota pegado Nenhum vaqueiro fica só Sou vaqueiro alucinado Por vaquejada e forró Vaqueiro gosta de ostentação Na vaquejada ser o campeão Na mulherada ser o pegador O vaqueiro gosta de ostentação, na vaquejada ser o campeão, na mulherada ser o pegador Sem nada disso acontecer, ele fica doido, doido pra beber Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só, sou vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só, sou um vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró, hein? E mulher, eita menino, a mulherada, isso é muito meu agrado, velho Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só, sou um vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só, sou um vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró Vaqueiro gosta de ostentação, na vaquejada ser o campeão, na mulherada ser o pegador Vaqueiro gosta de ostentação, na vaquejada ser o campeão, na mulherada ser o pegador Oh, 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 sem nada desacontecer, ele fica doido, doido pra beber Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só, sou um vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró Vaqueiro bota pegado, nenhum vaqueiro fica só, sou um vaqueiro alucinado, por vaquejada e forró E quando eu entro na pista, o gato treme no brete Cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete, depois com uma mulherada, cachaçada na canela E pro meu caminhão, eu arrasto uma mais bela, pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão, eu arrasto uma mais bela, pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o batisteira grita, vem que o boi tá na cancela Ah, ei, meu cavalo, dá ligado, meu cavalo estilo capa louca, mocinho, abriu, na faixa, é praxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre, é pá, é praxa, é pá, separa, é de gado Meu cavalo estilo capa louca, mocinho, abriu, na faixa, é praxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre, é pá, é praxa, é pá, separa Alô, meus vaqueiros, bora deitar a boiada E o show de forró no palco, rola no prolima, hein, com a sorte na pisada E quando eu entro na pista, o gado treme no brejo, cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaçada na canela E pro meu caminhão, eu arrasto uma mais bela, pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão, eu arrasto uma mais bela, pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o batisteira grita, vem que o boi tá na cancela Ah, ei, meu cavalo tá ligado, meu cavalo estilo capa louca, mocinho, abriu, na faixa, é praxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre, é pá, é praxa, é pá, separa, é de gado Meu cavalo estilo capa louca, mocinho, abriu, na faixa, é praxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre, é pá, é praxa, é pá, separa Esse é o Olimão, volume 2, o açoite da pisada Olha o sonzão, é a sonzeira, hein Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer, eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado, gosta da vida, do gado, porra, mulher e caixa Ei, Cunhaque, bora tomar uma, véi, não esqueci de você não, tá junto comigo no teclado de louco Eu fui criado, feito um bicho do mato, não sabia o que era, parra só cuidava lá do gado O pai falou que eu era pra vir pra cidade, fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe que eu mudei, foi de esquema, parra hoje é meu irmão, não consigo mais me segurar E na balada eu sou a grande sensação, atinjo logo o coração da gata que eu vou pegar E a inveja do playboy já é de fato, porque a mulher até gosta do bruto sistema Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer, eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado, gosta da vida, do gado, porra, mulher e caixa Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer, eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado, gosta da vida, do gado, porra, mulher e caixa Eu fui criado feito um bicho do mato, não sabia o que era, parra só cuidava lá do gado O pai falou que eu era pra vir pra cidade, fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe que eu mudei, foi de esquema, parra hoje é meu irmão, não consigo mais me segurar E na balada sua grande sensação, atinjo logo o coração da gata que eu vou pegar E a inveja do playboy já é de fato, porque a mulher até gosta do bruto sistema Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer, eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado, gosta da vida, do gado, porra, mulher e caixa Quem se apaixona pelo vaqueira que vai sofrer, eu acho é graça Porque esse vaqueira é desmantelado, gosta da vida, do gado, porra, mulher e caixa Eita paredão correta véi, e a galera curtindo, tá dançando, tá dançando, tá dançando Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta O som do meu paredão é famoso na cidade, não gosto de gasolina na porta da faculdade Quando eu chego em meu carrão a mulherada se agita, quando eu abro o paredão as periguete vêm pra cima Elas gostam da pancada, elas gostam da batida, eu empurro o isque nela, ela fica enlouquecida E os cara com inveja fica procurando briga Simbora senhor, vai, vai Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta Ei, a suiga, e o povo tá dançando menino, e o Rolim vai cantando É só no a sorte meu patrão Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta O som do meu paredão é famoso na cidade, no posto de gasolina, na porta da faculdade Quando eu chego em meu carrão a mulherada se agita, quando eu abro o paredão as periguete vêm pra cima Elas gostam da pancada, elas gostam da batida, eu empurro o isque nela, ela fica enlouquecida E os caras com inveja ficam procurando briga, o que tão vendo nesse cara véi assim ó Aqui não é tweed nem corneta véi, é o grave do meu som que é porreta Isso é Rolim, volume 2, ao vivo hein No açoite da pisada Eita meus bacanas de luz Olha a Rolima no volume 2 agora, hein Olha de novo, olha de novo Ed swing, Ed swing Olha o piseiro, olha o piseiro Vontade fica o fim do chapéu de Borejibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e Rai Lopes, o chão no paredão É o brinquedo agora do sertão E o raqueiro, e hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Onde ele chega, jovem de mulher O raqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso aqui eu digo E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão Bota de bico fino, chapéu de Corigibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e Railô, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E o vaqueiro, que hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Onde ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer Por isso que eu digo Que não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Bastante força no braço pra derrubar boi E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Bastante força no braço pra derrubar boi no chão Ei, farinim É eu da vaquejada e a mulherada comigo Comendo água Gritão de uísque É bom demais Bota pra descer Bota pra descer O volume 2, meu patrão No assorte da pizarra Música 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 Música